Marcelo Bonholli que acompanha o movimento e conta os detalhes. É, e veja só, nesta quarta-feira, na nossa vizinha São Carlos, um adolescente de 15 anos foi apreendido depois de tentar um roubo a um estabelecimento comercial. Segundo informações, o adolescente invadiu o local fazendo menção de estar armado e queria todo o dinheiro do caixa. Três homens que estavam no local conseguiram reagir e deter o adolescente. Dentro do seu bolso estava o gargalo de uma garrafa que ele usava para dizer que estava armado. O caso foi encaminhado até a delegacia, onde o adolescente foi autuado e encaminhado à Fundação Casa.